Rua Minas Gerais, Vila São João, estamos no município de Senador Canedo. A informação que nós temos é que muitas casas foram alagadas. Olha só, o pessoal da Prefeitura de Senador Canedo acabando de chegar aqui também para fazer o acompanhamento nos imóveis e também com as famílias que perderam muitos móveis. Muitas roupas aqui, olha só, sofá, brinquedos, colchões, tudo espalhado. Foi o que os moradores conseguiram juntar. Agora mostra o detalhe aqui. Dá só uma olhada. Está trancado, né? Aqui, olha. Abriu do lado de cá. Olha como ficou esse carro. Mostra aqui, Carlão, por favor. Água invadiu o veículo. Destruição muito grande. Olha aqui, arroz, açúcar, farinha. Muita coisa perdida aqui, né, Jéssica? Acabou tudo, não sobrou nada. Nem os móveis não deu para aproveitar nada. Nada, nada, nada. Vamos mostrar aonde que a água chegou. Essa marca aqui? Foi, está lá na estante. Vamos entrando lá. Vamos lá para a gente mostrar dentro do imóvel o estrago aqui na casa da Jéssica. E não foi só aqui na sua casa, né, Jéssica? Não. Meu Deus, olha só. Olha aqui, Carlão. O nível que chegou. Posso abrir a geladeira? Posso. Tinha, olha só. Tudo perdido, né? Tudo perdido. Aqui, olha. Eu estava dormindo, aí só que eu coloquei o celular no silencioso, aí a vizinha foi e começou a bater no portão. Quando eu levantei a água, eu já estava aqui, já. Aí não tinha como coisar nada. Já dentro de casa? Já dentro de casa. Você estava na cama e nem percebeu? Não. Aí quando eu levantei a cama, eu já estava flutuando, já. Eu e minha filha. Eu não sei nem nada de começar, não. É o desespero, é o drama dos moradores aqui, da Vila São João e Senador Caneto, que perderam tudo. Tudo, tudo mesmo, né, Jéssica? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Começar do zero. E você trabalha? Seu marido trabalha? Trabalho, mas o meu esposo está desempregado, porque ele é doente. Só você que trabalha aqui? Só eu que trabalho. Ele faz bico, mas ele não é muito bem de saúde, não. Mas o dinheiro da família está sempre no limite. Está dando só para comer mesmo. Como que faz para comprar tudo de novo? A água ainda não escoou totalmente. Esse é o quarto da Jéssica, onde ela dormia no momento que percebeu que a casa havia sido invadida pela água da chuva. Agora, só para você ter uma ideia, eu tenho 1,80m de altura, mais ou menos. Olha só a altura aqui, o nível que a água chegou, mais de 1m de altura, certamente. E aí, o pessoal teve que fazer um buraco aqui, para que a água pudesse sair mais rapidamente, né, Jéssica? Foi. O caminhão-pipa da prefeitura, de Senador Caneto, está fazendo a limpeza aqui das ruas e das casas, porque ficou muita lama. Nesta outra casa, olha só, também muito prejuízo, muito estrago por conta dessa chuva forte e ainda muito barro aqui no local. Os animais que conseguiram se salvar, ficaram no telhado. Mas nesta casa, um porco morreu aqui no quintal por conta do alagamento. O nível da água subiu muito aqui também, olha, plantas ainda sujas. Ou seja, aqui onde nós estamos, estava tudo tomado pela água. O pessoal que está fazendo a limpeza aqui ainda, a gente vai acompanhar mais. Vamos chegar mais aqui, Carlão? Porque mais para baixo, a gente vai descendo e quanto mais a gente desce, mais estragos aparecem, porque as casas ficaram ainda, estão no nível mais baixo e aí a água subiu ainda mais. Nesta outra casa, o nível da água passou de dois metros. Dá só uma olhada, olha. Eu estou esticando o braço e mesmo assim não consigo encostar o dedo, olha. Tentar subir mais aqui, olha. Exatamente esta marca onde a água chegou. O carro também, olha, o carro ficou completamente embaixo d'água, né? Cheio d'água. Está pagando prestação ainda? Pagando prestação. Faltam quantas parcelas? Agora que nós pagamos 15, foi em 48. Ou seja, faltam mais de 30 parcelas ainda. 30 parcelas. Ao todo, nove casas foram atingidas só aqui nesta região onde nós estamos. A Keila é assistente social do senador Canedo. Muito estrago, Keila, muitos prejuízos, né? O que o município vai fazer agora para ajudar essas famílias? Então, nós, encontro de diretoria da proteção social básica, nós recebemos a denúncia hoje pela manhã e vemos a equipe de quatro assistentes sociais aqui do CRAS da Vila Galvão. E nós vamos trazer para a família o benefício eventual da cesta básica e também vamos verificar a questão do cadastro único. O pessoal aqui já está se mobilizando, trazendo algumas doações. A Railane, por exemplo, ela ganhou, acabou de ganhar uma sacola com roupas. Só que toda doação agora é bem-vinda, né? Vocês perderam tudo. Tudo. Perdimos tudo. Todos os móveis, documento, alimento, tudo. Agora, e por pouco também não acontece o pior. Como é que foi? Foi assustador. Começou a chover nove para as dez horas. Fraco. Depois aumentou e estava eu, meus três filhos e meu primo. Aqui dentro. E a água estava muito forte. Onze, oito e três. A água estava muito forte, já estava atando aqui, ó. E a gente trancada ali dentro. Quem está aqui fora não ouve a gente gritando. Aí a gente estava gritando, gritando, gritando. Ele teve que nadar até aqui fora com o meu menino para pedir socorro. Aí o vizinho veio e tirou a gente. Agora, olha essa casa. A última casa da rua é onde chegou o nível da água. Passou de três metros, certamente. Só o telhado ficou do lado de fora. O André está aqui, é o dono do imóvel, está desesperado. Realmente, cenas muito tristes. É comovente ver o desespero de uma família. O André que está desempregado, luta, fazendo bicos. Isso. Para conseguir, pelo menos, comprar o que comer, né? Para ter o que comer em casa. Inclusive, eu fiz até uma compra ontem. Eu fiz até uma compra ontem. A chuva levou tudo, meus treinos, tudo. Comer, não tem nada para comer mais. Perdeu tudo. Perdeu total. Olha para você ver, três metros de altura da água aí, ó. Três metros da água aí, ó. Sobrou nada, 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 nada. Está tudo revirado de dentro aí, ó. Tudo revirado. Está pagando a parcela do carro ainda, né? Inclusivamente. Vai ter vencido a parcela agora, dia 3 de março agora. Onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Não tem. Não tem. Muito estrago. O cenário é de destruição. É de destruição. É de isolador. Deus tem. E ter que acompanhar de perto o drama, esse desespero dos moradores, que perderam tudo em questão de minutos. A água subiu muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, viu? Rapto, rapto, rapto. Importante é a vida, né? Eu sou o que 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 eu sou. Eu sou o que 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 eu sou. Eu sou o que 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 eu sou.